Música Olá pessoal, eu sou a Carol, tenho 25 anos, sou natural de Caxias do Sul Bom, eu adoro dançar, sou dançarina, faço dança de salão, coreografias, apresentações E danço desde novinha, uma das coisas além da educação física, uma das práticas que eu mais gosto é a dança Ah, eu adoro viajar, adoro conhecer novos lugares, lugares diferentes, odeio frio, odeio chuva, odeio inverno e preciso morar na praia Então tá pessoal, espero que vocês gostem das fotos, do ensaio, eu adorei fazer Música 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 Hoje então o Serra Vip, voltamos mais uma vez a Caxias, né, na Casa Zinani, nossos companheiros aí de making off, né Pra fazer o making off aqui da Caroline de Castilhos, que tá aqui comigo, de Caxias também, né Personal, quer dizer que geração saúde é mais ou menos por aí Totalmente, eu até vou fazer minha propaganda aqui, quem quiser treinar, Personal Training Caroline Sempre pensando no bem-estar, estética, vem em segundo plano, primeiro a saúde tem em primeiro lugar Eu tenho a família das minhas tias, são professoras, quase todas, eu tenho uma em especial que é professora de educação física E eu sempre fui envolvida na área de dança, sempre gostei de me cuidar, de auxiliar as outras pessoas E aí foi indo meio sem querer e eu fui moldando e fui gostando e agora eu sou apaixonada Teus alunos aí, me fala um pouquinho como é que essa coisa assim, eles aceitam bem essa história de ter que fazer um alongamento Sempre antes de fazer uma musculação, disciplina, que eu acho que é importantíssimo, né Uma pessoa manter a saúde, agora até esteticamente, né A disciplina eu acho que é o mais importante É, na verdade pra tudo, né, pra estética, é que a estética as pessoas já vão na academia e querem um resultado muito rápido E isso não acontece, então assim, ter disciplina e paciência, porque em primeiro lugar o bem-estar que é a saúde E depois, consequentemente, com certeza eu garanto que a estética vai acompanhar E o alongamento sempre é fundamental, né, então a gente tenta explicar para os alunos, que muitas vezes entram correndo, saem correndo e dizem que o alongamento é superfluo Mas enfim, a gente tenta sempre estar orientando pra fazer isso em casa, não só na academia, né Durante o trabalho, eu já trabalhei com ginástica laboral que predomina o alongamento Numa paradinha de 10 minutos que tu tá no trabalho, fase diferente No teu trabalho, qual é a porcentagem de pessoas que querem fazer uma ginástica ou uma musculação pra estética ou pra saúde mesmo? Olha, tá mudando, mas acho que 80, 90% é estética Estética ainda? É estética ainda, tá mudando Graças a Deus a gente tá vendo que médicos, enfim, as pessoas estão procurando mais porque estão vendo que o resultado não adianta A atividade física é o fundamental, então tá melhorando Até na academia onde eu trabalho, tava melhorando bastante esse lado, assim, as pessoas vão mais Porque lá a gente cuida mais da questão postural, questão de alongamento, a gente acompanha de perto E não só na parte física e estética O que adianta estar cheio de músculos e com a coluna toda torta ou com dores, né? Exatamente Pase com dor Exatamente, então não tem mais nem idade pra esse tipo de dores na coluna Porque um exercício mal orientado pode ocasionar Então o que a gente predomina, a gente enfatiza é a atividade física bem orientada Tá aí, falou então a Prof. Carol, né? Quem quiser pode procurar O telefone tá aqui embaixo, né? Não, tô brincando Mas então, hoje o nosso making of encerra por aqui com a Carolina Espero que vocês tenham gostado, espero que tu tenha gostado também do lugar aqui, super legal, né? O seu Ademir, muito obrigado A dona Ivete, também muito obrigado aqui na Casa Zinane Pessoal, venha conhecer a Casa Zinane Show de bola aqui na Estrada do Imigrante em Caxias do Sul Recomendadíssimo pelo Serra Vip Também um grande abraço a Marcos e Patrícia da Glitter Show de bola aos calçados também Paulinha Hair, muito obrigado Show de bola, maquiagem e cabelo aqui da Carol E também agradecimentos aí a Santíssima pelas roupas espetaculares também Um grande abraço a todos vocês E nos falamos final de semana que vem com mais um making of Então, valeu gente, tchau 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 Tchau